Bado rap era o bico dos manos, cara de calça larga, picuando, gingando, quem não deve não treme, faz que me sereme, ó, maior perrengue, a inveja, atento, enquadro dos polícia, a resposta da cerqueira, se ligar, Deus viu, chegou, ligou, resolvendo a estação, o suor, a fúria ressurgiu, Puta que pariu, o nome no cruz, e para o Brasil, como se um dia, não tivesse o amanhã, mexendo o sentimento, meus amigos, ou no Instagram, a parada é séria, o que até arrepia, a rosinha, o quilombo, tecilha, o dano, a arte, a fé e a poesia, poesia, Pra mim, dá pros manos, o verbo é, verbo de malandro, pra mim, dá pros manos, o verbo é, verbo de malandro, pra mim, dá pros manos, o verbo é, verbo de malandro, pra mim, dá pros manos, o verbo é, verbo de malandro, Cadê o espandelinha que a estrela não brilhou Repichou, demorou seu pesadelo, voltou Qual a estrada, madrugada de quebrada Eu vou ter isso, verga de malandro Essa é a lei pessimista, não Repem, atenção, psicologia, velha escola Cheiro de maconha, vagabundo a favor Eu não parei, vou só pra refletir Refletir O sangue ferveu e o coração acelerou Vou repetir seu pesadelo, voltou Voltou Pra mim na cruz, mano, o verbo é Verbo de malandro Pra mim na cruz, mano, o verbo é Verbo de malandro Pra mim na cruz, mano, o verbo é Verbo de malandro Pra mim na cruz, mano, o verbo é Verbo de malandro É, vai chegar aqui hoje Tem uma história E a nossa foi daquele jeito Vou postar aqui com uma outra história Microfonia sem retorno Papo de cachorra que foi Meu hip hop carregando A cesta, o picape, a rima e a coragem Pedético, vítimo, veloz Alma de MC E corpo de pipó é gravidez E eu fiquei com um amor de nele Só você, sabe que passei Novamente contundente, prudente Inegitabilmente não está O resto, consciente, consciente Pra mim, na tua mão O verbo é O verbo de balanço Pra mim, na tua mão O verbo é O verbo de balanço Pra mim, na tua mão O verbo é O verbo de balanço Pra mim, na tua mão O verbo é O verbo de balanço Obrigado.